O programa Boas Mãos está de volta e agora é a vez da nossa reportagem especial. Você gosta de comer açaí? É uma pergunta que eu tenho que fazer, porque o assunto é açaí. E já faço logo uma recomendação, passe a gostar de comer açaí, porque isso ajuda a proteger a nossa natureza e a salvar vidas. Você gosta de comer açaí, Patrícia? Eu gosto, faz bem para a saúde, mas além disso ele tem um papel fundamental na vida de milhares de pessoas de Belém do Pará. E é isso que o programa Boas Mãos foi até lá para conferir. Veja só. Descobrimos onde começa a viagem que leva ao coração da maior produção de açaí do mundo no estado do Pará. Pegamos o barco Proteção de Deus no porto de Jurunas, um porto onde não se vê turistas. A embarcação também não é para gente de fora. E a viagem não é para quem é novato, como eu e o presidente da Fundação House of Indians da Bélgica, o brasileiro Marcelo Valadão. E vai ser uma aventura, conhecer realmente o que é o açaí, como que ele é produzido. Marcelo estendeu a rede, comprada por 20 reais, na feira Vero Peso, na capital, e preparou o espírito para a viagem de 12 horas. Até ali tudo parecia fácil. Estávamos vendo o pôr do sol e conversando com os ribeirinhos. Que pôr do sol maravilhoso! O barco, muito lento, zarpou. E passamos muitas horas apreciando o balanço, o vento fresco e a escuridão. Entramos na foz do rio Amazonas, rumo à ilha de Marajó. Passamos por São Miguel do Pracuba, Barca Arena e outras famosas cidades à beira do rio Guajará. Estávamos muito longe de casa. Depois da viagem que varou a noite, entramos de manhãzinha numa voadeira. Uma hora mais tarde, pusemos os pés em Limoeiro do Ajuru, a capital mundial do açaí. O estado do Pará produz 88% do açaí do país. São mais de 800 mil toneladas da fruta por ano. Os paraenses têm sorte. Somente eles consomem 60% do precioso alimento, que é rico em gordura saudável, como o abacate, e em antioxidantes, como o vinho. 20% do açaí se espalham pelo restante do país. E os outros 20% vão para países como Estados Unidos, Austrália e Japão. O objetivo da House of Indians é encontrar a produção mais honesta, mais limpa e mais pura, o chamado fair trade. Um novo caminho está se abrindo. O açaí é visto como a fruta que pode salvar a floresta amazônica da destruição. Por causa dos lucros desta fruta, os ribeirinhos do Pará decidiram acabar com a extração do palmito da mesma árvore. Agora eles mantêm a mata intocada. O açaizeiro, quando dá frutos, é muito mais lucrativo que o palmito. Mas a fruta cresce forte e rapidamente se toda a floresta estiver em volta. É essa visão que Marcelo está levando para a Bélgica. Os europeus, além de consumir o açaí para ter mais energia, rejuvenescer, baixar o polesterol, vão também gerar renda e empregos no Brasil e proteção para a floresta amazônica. Hoje os ribeirinhos vivem em casas simples, sem porta nem janela. Eles têm todo tipo de necessidade. O açaí é a chance de mudar essa realidade. Mas há muito ainda por fazer. Não é quem colhe a fruta que fica com a maior parte do rendimento. Existe uma cadeia de atravessadores até o açaí chegar à indústria que extrai a polpa para fazer o suco ou o pó. O preço do produto dispara depois do beneficiamento. Os estrangeiros querem comprar diretamente das cooperativas para garantir a qualidade e a uniformidade do açaí. E também eliminar os intermediários. A cooperativa busca parceiros, parceiros fiéis para crescerem juntos. No caminho de volta para casa, algumas certezas. Nosso país é imenso, é muito rico, há muita abundância. Mas o povo está sofrendo. Não há emprego nem renda para todos. O açaí é uma das chaves. Quem saboreia açaí faz girar a roda da prosperidade. Devolve a esperança dos povos na floresta e acaba com a exploração predatória da Amazônia. Amigos, eu adorei fazer essa reportagem. Pude conhecer um pouco mais do norte do Brasil, os anseios das pessoas que vivem lá. E vivo agora com a certeza de que quanto mais açaí a gente consumir, mais a floresta amazônica estará protegida, né Patrícia? É verdade. Isso faz bem para a saúde, faz bem para a natureza, faz bem para as pessoas, é perfeito. E assim a gente encerra mais esta edição. Fique com a gente, fique em boas mãos. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto